Gente, hoje a gente encerra a série de entrevistas sobre o significado da Páscoa. Eu recebo no estúdio o presidente da nona União Regional Espírita, o Walter Ney Ângelo Reus. Boa tarde, seja bem-vindo a ver mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Olha, como que os espíritas, a gente já falou com várias religiões, denominações, eu quero saber como é que os espíritas dão o significado à Páscoa, Walter Ney. Então, no Espiritismo, a Páscoa não tem o mesmo significado que tem para o judaísmo e não tem o mesmo significado que tem para o catolicismo, principalmente, que é uma vertente, a maior vertente nossa aqui do cristianismo, já que o Espiritismo, contrário do que muita gente pensa, ele é, sim, uma vertente cristã, não no sentido religioso, mas no sentido filosófico, já que nós temos em Cristo nosso guia e modelo. Então, para nós, a Páscoa não tem a mesma significação. Enquanto que para o católico, principalmente, a Páscoa tem uma significação de reflexão a partir da ressurreição do Cristo, já que ele traduz a festa de Páscoa nesse espectro, nesse período, e para o judeu, ele tem uma significação de libertação do povo do Egito, uma espécie de passagem para a cultura judaica. Para nós, espíritas, ela guarda o significado de uma reflexão, uma reflexão profunda sobre o sentido da vida e como você pode ir se reconstruindo. Pode e deve, né? Já que nós somos fadados à perfeição, trabalhamos constantemente por um progresso, então nós devemos ir nos reconstruindo constantemente. E claro que de período em período, Gisele, é bom que você encontre um espaço, literalmente. Para fazer isso. É, um espaço para fazer isso. A Páscoa é um bom momento para fazer isso. É, como eu falei, estava falando contigo antes da entrevista, né? A gente sentiu isso em todas as pessoas que passaram por aqui, né? O padre, o pastor, né? O Moré, que esteve aqui conosco. No geral, eles falam sempre que, na verdade, a Páscoa, a gente, claro, tem todos os ritos, mas que momento de reflexão sempre é muito importante e que eu vejo que, no fim das contas, independente das vertentes, se quer o bem das pessoas, né? É isso. É, é isso e também uma questão que talvez esteja sendo crucial para nós, e a pandemia foi muito útil nesse aspecto. A pandemia, tudo na vida, na verdade, a vida é uma sucessão de experiências. É isso que é a vida. O que, afinal de contas, são todos os fenômenos que acontecem em nossas vidas? Você ter um emprego ou perder um emprego? Você ter um ente querido, perder um ente querido. Você ter alguma coisa, perder alguma coisa. Essa impermanência nada mais é do que uma sucessão de experiências. Sim. Nós temos muita dificuldade de lidar com a impermanência. Ah, sim. Muita dificuldade. Não à toa que, por termos essa dificuldade, uma das empresas mais antigas que ainda vive no mundo é a Lloyd Seguros, em Londres, que é desde 1.600 e pouco, essa empresa foi constituída em 1.600 e pouco. E por que ela é tão longeva? Porque ela vem de seguro. E seguro lida com o quê? Lida com o nosso temor de não termos controle sobre o amanhã. É isso, a gente não tem, é. E você pode ter todos os seguros do mundo, você vai continuar sem controle sobre o amanhã. Sim, sim. Então, essa nossa dificuldade, talvez as religiões, todas aí, né, todos nos colocamos nesse mesmo sentido, a nossa maior dificuldade é fazermos com que esse sentido de entrega, porque a religião nada mais é do que uma entrega, você se entregar à sua crença, à sua fé, não importa ela qual seja, esse sentido de entrega seja real e seja cotidiano. O que eu quero dizer com real e cotidiano? Eu quero dizer o seguinte, a religiosidade, ela não pode ficar adestrita, presa a um templo. E nós aprisionamos a religiosidade num templo. Ela tem que estar não apenas no teu dia a dia, no teu contato com o dia a dia, mas ela tem que se converter numa realidade na hora em que as coisas acontecem na tua vida. A hora que você perde uma pessoa... Automático. Exato, mais ou menos. A hora que você perde uma pessoa que você ama, a hora que você perde o emprego, não tem a comida sobre a mesa, eu sei que nesse momento é difícil você falar em crença. Por quê? Porque, na verdade, nós não cremos. Então, tem aí um espaço em que a religião não consegue se comunicar com a necessidade do cotidiano das pessoas. Sim. E a Páscoa, como o Natal, como todas as outras datas comemorativas, escolha a que você quiser. Na verdade, Gisele, qual seria a data mais importante do calendário? A que eu nasci. Tô brincando. Acertou, toca aqui. Sério? Toca aqui. É a que tu nasceu. O teu aniversário. Eu fiz uma brincadeira pra quebrar o gênero. Não, o teu aniversário, o meu aniversário, o aniversário da galera, o teu aniversário é a data mais importante do calendário. Sim, sim. E o teu aniversário, já aproveita, né? Devia ser folga. Ah, opa! Folga. Tu devia pegar de folga. É, tu devia pegar de folga. Pra todo mundo aqui, tá? Nada, pode ser. Ou eu fiquei roxa, que eu tô igual, tô monocromática agora. Mas assim, algum rito especial, Valternei, agora nesses próximos dias, de Páscoa, entre os espíritas ou não? Não, nós não temos a Páscoa como um rito. Nós temos a Páscoa, como eu falei, como um processo de reflexão, como um elemento útil. Como eu tava fazendo esse link com o aniversário, como um momento de reflexão. Por que que eu estou aqui? Pra que que eu estou aqui? Eu tô saindo do ponto A pro ponto B? Isso é a reflexão que a gente faz. Então, a Páscoa, pra nós, ela tem esse significado. Mas ela não tem o significado, como eu disse, ritualístico, que tem para o judaísmo, que tem para o cristianismo, e que tinha para os povos pagãos, dos quais também nós trouxemos alguns elementos. A tradição, né? Ah, o papo tá muito bom. Gostei, você, né? Me pegou aqui, eu fui brincar e tava certa. Mas, Valternei, muito legal receber vocês, viu? Eu acho que a gente conseguiu cumprir aí. Se a gente não conseguiu abraçar todos aí de casa, mas pelo menos quase todos, o que importa mesmo é essa mensagem positiva. Em um minutinho, um pouquinho menos, na verdade, que temos, podia mandar uma mensagem, então, para as pessoas de casa, Valternei? Sim, aproveite. Aproprie-se de você. Todo santo dia. Agora, domingo de Páscoa, aproprie-se ainda mais. Mas não perca nenhum dos outros dias. Nós viemos pra cá pra isso. para nos apropriarmos de nós mesmos. Que assim seja. Que legal. Muito bom, Brinda. Tem uma aguinha aqui. Oh, coisa boa. Olha só, assim a gente encerra com o Valternei Réus, presidente da Nona Uri. Encerramos a nossa série de entrevistas sobre o significado da Páscoa. Eu já falei aqui, né? Que se você não se sentiu abraçado pela sua crença, sinta-se. Em outros momentos, claro, a gente tá sempre de portas abertas para todos. E o que a gente quis trazer, justamente, esses vários olhares. E pra, no fim das contas, dizer que Páscoa é amor, é reflexão, como o Valternei falou. Momento de a gente fazer todos os dias, né? Querer o bem para as outras pessoas. Eu acho que é um significado que a gente tem que trazer sempre pra vida. Valternei, mais uma vez, obrigada. Volte sempre, né? Eu te agradeço. O Ver Mais está aberto. E a gente vai encerrando, gente. Como hoje é quinta, véspera de feriado. Beijo enorme no seu coração. Amanhã tem programa, hein? Chama a família toda pra assistir. Pessoal que tá de folga. Tá bom? Espero você amanhã. 1h20 da tarde, coladinho ao BG. Eu já falei. Tem muita comida boa. Muita! Tchau, tchau. Até lá.